Bom, sobre momentos marcantes de 2021, acredito que para todo mundo a gente pensar em vacinação, para a gente conseguir evoluir dessa questão da pandemia, a gente poder voltar um pouco de normalidade da vida. Os momentos que mais me marcaram aqui na Inova, acho que foi o primeiro momento da vacinação, em que parece que a gente respirou um pouquinho mais aliviado, a gente passou a não ter tanto medo de ficar tão perto dos colegas, que a gente passa tanto tempo junto. Os momentos que me marcaram na Inova foi a notícia da crise me chamando para fazer parte da equipe de imagem. Os momentos que me marcaram esse ano foi a minha equipe da limpeza, nós éramos em duas, depois três, hoje nós fomos em cinco e é uma grande mudança, bastante gente na limpeza e a cada dia a gente vê que as coisas estão mudando, as coisas estão ficando melhor, as coisas estão ficando mais claras, mais limpas. E o que eu sempre falo é que nós estamos aqui não somente para limpar, mas para proporcionar o bem-estar para todos. A gente tiveram dois momentos esse ano que também foram mais marcantes, o primeiro, quando a gente conseguiu homenagear os sócios, quando a gente chegou no paciente, 25 mil aqui da Inova. Pensar em momentos que me marcaram se eu pensar com um ou dois momentos, eu acho que é bem difícil, mas eu estava até pensando na sua pergunta e eu acho que a partir do momento que eu faço uma amizade com o tutor, que vem o paciente, eu já conheço, já falou e ele já vem a banda do rabo, já me lia e o tutor já vem abrindo o sorriso, tudo bem, a gente está de massa, mas só pelo olhar que eles já dão aquele puxadinho no olho, tipo, ui, tudo bem, eu acho que isso é importante para mim. Claro que momentos me marcaram, a gente liga com vidas, então tem momentos de alegria, tem momentos de dificuldade. Tem muitos momentos todos, eu fui, então, se viram assim, os bons. É gratificante demais ficar aqui, permanecer aqui, por exemplo, trabalhando, durante uma madrugada, fazendo um exame, por exemplo, o teste de compatibilidade, que é um exame de emergência e depois você vê no final que deu tudo certo, que aquele paciente que estava precisando de visão estava precisando de você e ele está ali recebendo aquela bolsa. 2021 foi um ano com muitos casos marcantes para todos nós, todos os pacientes são muito importantes, mas tivemos casos muito desafiadores, que, graças a Deus, a velha de maioria nos surpreendeu com bons resultados. Infelizmente, tiveram muitos pacientes queridos que nos deixaram, mas todos estávamos tranquilos que foi tudo realizado ao máximo, né, pelo bem-estar que repete, por tudo que estava ao nosso alcance, ao alcance do doutor. Então, são momentos que sempre nos marcam, por mais que nós tenhamos anos de experiência, cada peste é muito importante e isso marca muito na nossa rotina. A gente tem momentos que marcam que nem sempre são momentos bons, né. Esse ano eu tive um paciente que teve um desfecho médico que não foi tão bom, né. Foi um paciente que eu precisei fazer diversas intervenções nele, mas ele tinha um problema muito grave, um problema que praticamente não se tinha o que fazer. E teve um momento que eu me senti muito frustrada por não conseguir fazer mais por aquele paciente. Foi o dia que eu terminei a cirurgia e comecei a chorar. E o Felipe estava lá comigo, como sempre, a Cris chegou, entrou, e os dois me acolheram e me fizeram me sentir melhor, né, sempre me mostrando que, apesar de eu não conseguir fazer o que a gente queria, que era livrar o paciente daquele problema, a gente realmente tinha feito o que a gente precisava fazer. E até o Felipe falou duas palavras, Lise, você quer ser Deus, você não é Deus, né. Tem coisas que não estão nas nossas mãos. E acho que esse acolhimento, né, de saber que tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins, a gente tem esse carinho, e isso realmente marca a gente. E algumas cirurgias que me marcaram muito, a gente conseguiu trazer um professor que eu admiro muito, que é o Maurício, lá do Sul, a gente conseguiu fazer aí uma pericardiactomia, que é uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia que eu fiquei muito aprendizado em fazer, nunca pensei que eu ia conseguir realizar uma cirurgia dessa. A escolasistectomia por vídeo é uma cirurgia muito avançada, até na aberta a gente tem muita dificuldade de fazer, na vídeo foi um treinamento muito intenso, que eu treino até hoje, né, na caixa preta, pego ela e treino. Eu acho que essas cirurgias que são muito difíceis são as que me marcam, que é o que eu mais gosto de fazer. A minha realização é fazer essas cirurgias, é conseguir cada vez melhor que o animal fique 100% no pós-cirúrgico, imediato, já sem dor, né, e sempre com a ajuda dos meus colegas aí, senão eu não conseguiria nada. Em relação a momentos marcantes, né, eu não vou falar um fato em si, mas acho que todos os dias que a gente vem trabalhar, ver que um paciente ficou internado muito tempo, depois sem alta, vai embora feliz e bem, eu estou gratos por a gente ter vencido essa batalha junto, e isso pra mim é o momento de mais gratidão que a gente tem. E também sem deixar os momentos tristes que acontecem, né, mas são momentos que a gente precisa passar, são momentos que não precisam ser somente tristes, e sim um momento que a gente pode proporcionar carinho, amor e uma passagem bem tranquila para todos os pés também. Mas o momento que mais me marcou foi a perda de um paciente muito querido, do Floquinho, a gente sabe o quanto foi difícil, para os tutores lidar com essa perda, para a gente também que acompanhou muito de perto, a rotina dele de tratamento, né, os diagnósticos, é muito triste a gente saber que a gente perde um paciente tão querido que conquistou o coração de muita gente aqui na Inova. A gente tem essa afinidade de eu conhecer o tutor e o pet dele, e ele também me conhecer, e falar, ai, até mais tarde, ai, você está aqui hoje, por exemplo, a doutora da Ness, a Rose, quando ela me vê, ela fala, oi, Isabela, tudo bem, querida? E eu adoro ela, e eu estou buscadinho para o backfire da Ness. E assim, eu acho que esses são momentos marcantes, entre o carinho e o profissionalismo, entre a recepção e o tutor, e o pet, claro. Principalmente, esse ano, eu vivi uma experiência de ser doutora, de tudo que eu mais atendo, né, então, tive uma... Eu vou chorar agora. Eu vou chorar agora. Vou começar de novo. Acho que eu começo nessa parte. Não, pode seguir, vai. Ah, meu Deus. Está tudo bem, não? Está tudo bem. É, vamos lá. Vou te tomar uma agonhinha. E acho que o caso mais recente de uma paciente que me marcou foi a Verônica, que ela chegou, ela estava bem mal, a gente até acabou achando que ela não ia aguentar, porque o quadro dela era meio difícil. Mas ela é muito doce, muito fofinha, ela lutou bastante, e saiu daqui super bem, e falaram que ela está ótima. E o caso da Écone também, da Cláudia, né, que era uma paciente muito crítica, e a gente achou também uns momentos que ela não fosse aguentar, porque o quadro dela era muito grave. Então, é uma outra querida também, que eu vou levar para o resto da vida. Eu acho que ela foi muito bem. É, tem uma aquela. Eu tenho uma aquela e ela tinha um litro, e ele ficava aqui com o ombro do doutor dele, e teve um dia que ele veio e fez uma transfusão. No outro dia, aliás, no mesmo dia, eu acho que fazia umas três, quatro horas, ele estava super bem. Então, você vê a evolução do paciente, e isso é o que marca para mim, porque é o momento que ele precisa de você, e depois esse mundo também. A gente teve a Mel, quando eu estava acompanhando a Carol, a Carol descobriu o lúpus, né, essa paciente, e esse mesmo, nessa mesma marca, eu descobri o lúpus na minha cachorra. E eu não sabia muito bem como tratava, o que eu estudei, mas estudei muito, porque a Carol pegou muito no meu pé, e estudei, aprendi, e o lúpus no mundo também. A gente sempre tem vários pacientes que marcam, né, eu acho que esse ano, que foi mais recente, que para mim foi muito marcante para o Charlo, que a gente acompanhou tudo, que era uma doutora querida, fofa, que fez tudo, tudo começou ao fim, a gente pôde acompanhar ele, e estar com ele até o final, assim, foi muito gratificante. Nós tínhamos o Costela aqui com a gente no hospital, que ele era o mascote, ele vivia aqui no hospital, e ele foi adotado, então eu fiquei muito feliz do Costela ter uma casa, dele poder estar, foi bem acolhido agora, mas sinto falta dele aqui com a gente. Em relação ao fato também, que aconteceu esse ano, foi que eu perdi um dos meus animais, né, e sobrou um espaço para eu levar o Costela para casa, né, e ele ter um momento de alegria, de felicidade, de poder andar lá em casa, ele está muito feliz, e isso me marcou bastante nesse ano também. Bom, e esse ano, eu vivi também uma experiência muito marcante, que eu me tornei doutora de uma das doenças que eu mais atendo, na minha especialidade, que foi a minha cachorra, a Kira, ter apresentado a L de disco, mas de uma forma muito grave, então, por mais que ela tenha feito todo o tratamento, a cirurgia, eu não acreditava que ela fosse sobreviver, cheguei até a lembrar um dia para se despedir de casa, dormir com a gente, né, e graças ao trabalho dessa equipe maravilhosa, hoje ela também está se recuperando, está recebendo muitos carinhos dos tios, das tias aqui, indo para a reabilitação, e não tenho como agradecer a equipe, e por mais que todos os dias eu faça uma consulta de L de disco, eu ensino os doutores a esvaziar a bexiga, a cuidar de um paciente paralisado, é muito diferente você vivenciar isso, você fazer parte da sua rotina, né, por mais que você tenha um conhecimento, você viver isso todo dia, é diferente, e com certeza nessa experiência estou tirando muitos aprendizados, principalmente para conseguir ajudar cada vez mais os doutores que passam por essa situação, conseguir compartilhar mais dicas, dar mais força, porque a gente vive na pele, então consegue entender, né, as aflições, os medos, então, de todas as experiências, por mais difíceis que sejam, eu acho que a gente sempre tinha um aprendizado.